Não dá pra esquecer Senti naquele instante que já era amor Mas me calei e esperei a atitude sua Que colocou a minha mão sobre a tua Fiquei olhando pra você Eu percebi que estava encabulado E em instante tive todo suado Mas não faltava a minha mão Me joguei em seus braços E aí senti Todo o seu cuidado Disfarcei e sorri Sebastinho falou Não sai daqui E repetidamente Ficou a pedir Por favor me deixa ficar Me deixa ficar Eu juro te acordar Sempre sorrindo Vou cuidar de você E fazer denguinho Levar café na cama Te dar beijinho Prometo ser fiel E fica sempre aqui Por favor me deixa ficar Me deixa ficar Por favor me deixa ficar Me deixa ficar Eu juro te acordar Eu juro te acordar Sempre sorrindo Vou cuidar de você E fazer denguinho E fazer denguinho E fazer denguinho Levar café na cama Te dar beijinho Te dar beijinho Te dar beijinho Prometo ser fiel E fica sempre aqui Por favor me deixa ficar Me deixa ficar Por favor me deixa ficar Me deixa ficar Por favor me deixa ficar Me deixa ficar Me deixa ficar Me deixa ficar Me deixa ficar